Portugal bateu mais um recorde diário com 3.969 casos confirmados de Covid-19. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, apresentado esta quarta-feira, nas últimas 24 horas foram contabilizadas 24 mortes relacionadas com a doença, a maioria na região norte do país. Também o número de internamentos continua a aumentar. Atualmente, há mais 47 pessoas hospitalizadas que no dia anterior, nove das quais em cuidados intensivos. Perante o aumento do número de infectados com coronavírus, Portugal agravou já as medidas sanitárias. A partir desta quarta-feira e pelo menos durante três meses, o uso de máscara em espaços públicos é obrigatório e a circulação entre concelhos está proibida entre 30 de outubro e 3 de novembro.